Olá galera beleza mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo aqui para vocês a nossa série de criando um jogo aqui no Roblox né e é o seguinte pessoal hoje eu vou estar mostrando muitas novidades que é o seguinte pessoal a maioria dos vídeos que deveriam ter saído não saiu porque eu tive problema no meu gravador e o gravador não tava soltando a voz tá ligado eu já tinha gravado dois vídeos para vocês tá ligado fazendo a montanha tá ligado eu fiz essa montanha aqui com vocês no vídeo que deveria ter saído no último antes desse e o antes desse não tinha feito a vendinha ali né que daqui a pouco vou mostrar né não vou dar muito spoiler né e é o seguinte pessoal hoje eu já tenho muita coisa feita primeira coisa né vamos tá dando é agora voltar para uma desse espectador para fazer algumas coisas né a primeira coisa né a entrada tá assim tá ligado ainda vou ter muita coisa para fazer aqui eu fiz vários luxos né porque antigamente tem aquelas casas antigas que eu não tava gostando muito tava achando elas muito retangulares eu não sei explicar eu não tava gostando muito aí eu tirei elas né e como é que vai ser essa primeira área aqui é a primeira área de quest tá bom e eu vou tá colocando uns bandidos aqui tá bom pessoal para ser a primeira área de quest então a primeira área de quest vai ser bandidos você vai poder tá pegando a quest aqui com o Usopp tá bom ó quer dizer não vai ser o Usopp não eu só coloquei aqui para vocês entenderem tá ligado que aqui eu vou pegar a quest e os dummies vão ser os personagens para eu matar tá ligado aqui vai ser a lojinha tá bom aqui você vai poder tá roletando fruta comprando a sua espada é aí eu vou colocar mais vendedores eu tô pensando ainda do que colocar para vender quem quiser colocando aí nos comentários alguma coisa que eu posso colocar para vender tá ligado eu mudei a cor sabe pessoal das vendinhas as vendinhas eu fiz elas é tudo eu fiz ela sozinha tá bom menos a parte de cima para cima eu peguei tá bom é mas a parte de baixo né tudo sem ser essa parte aqui de cima né que é meio que esse guarda-sol eu peguei né mas o resto eu peguei né essas árvores aqui eu espalhei várias tá ligado eu tô achando que tem muita sombra nas árvores eu vou tirar um pouco dessa sombra você não me engano tem como tirar tá ligado para deixar essa área área mais só se eu posso eu posso tá colocando essa árvore aqui mais ou menos aqui e esse aqui para esse outro lado tá ligado vai ficar um pouco mais ó ficou mais da hora eu acho em aí aqui no final pessoal eu vou tá colocando alguma coisa não ainda tô pensando no que colocar vai ter uma estrutura né uma estrutura que eu vou tá colocando aqui tá bom aí aqui vai ser a montanha tá bom na montanha o que que eu quero tá fazendo né nessa montanha nessa parte aqui tá bom eu quero tá colocando um logo da marinha tá bom porque eu tô pretendendo fazer um forte da marinha um mini forte né não vai ser um super forte eu ainda tô pensando ainda se vai ter interior nesse forte que ainda tô achando aqui ele nem vai ter interior por dentro né mas só para fazer de decoração porque o que eu vou tá colocando um boss aqui tá bom um boss né que eu acho que vai ser um dos almirantes não né vai ser algum personagem é um personagem da marinha provavelmente eu posso tá colocando um órgão ou algum outro tá ligado deixa eu ver aqui se tá ancorado tá tudo ancorado aqui ó vamos ver ó o que eu tenho que fazer aqui que eu tava vendo eu tenho que juntar isso aqui e eu vou ter que fazer o que eu tenho que aumentar isso daqui e jogar esse aqui um pouco mais pra cá e jogar esse aqui ó diminuir um pouquinho aqui ó e pronto tá legal e dessa parte aqui tem que jogar mais pra cá né pra não aparecer a parte ali debaixo aí mano tá ficando da hora e aqui também vai ter a segunda corte né que eu vou tá colocando alguns oficiais da marinha né para derrotar né eu ainda não sei os números certinhos você vai precisar matar 5 sei sei lá aqui é a nossa nova casa tá bom novo modelo de casa o que que eu quero fazer hoje nesse episódio eu quero tá espalhando algumas casas pela cidade né eu vou espalhar e aí depois eu posso tá organizando né em outro vídeo tá bom e é assim ó o que que eu faço com elas eu venho aqui ó aperto aqui venho aqui nas partes né ó o cavilo e de rock em paz eu tenho que encontrar a parte não 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 pera não posso não é isso aqui que eu tenho que ver é isso aqui ó parte essa parte aqui se eu vim aqui ó ela tá amarelo mas eu posso tá trocando tá ligado então vou trocar né e qual que vai ser as outras cores né eu vou tá colocando uma casa vermelho não será se esse vermelho tá da hora não esse vermelho tá muito sei lá muito vermelho tá muito forte né esse vermelho eu acho que esse vermelhinho aquilo é mais legal né colocar vermelho amarelo agora dá outro com outro ver né eu acho que eu vou tá colocando um azul tá bom acho que vai ficar interessante um azul né vamos voltar aqui em casa a a gente vem e o cavila de bar e a gente tem que colocar a cor uma azul para ver um azul legal esse azul eu achei interessante acho que você essas três cores padrões ligado da nossa cidade né aí ó o que que eu vou fazer vou jogar essa árvore mais para cá sim eu não vou colocar nenhuma árvore aqui ó eu vou tirar essa árvore aqui também ó para cá eu vou jogar ela para cá essas duas vezes vão estar espalhadas para para cá né e o que que eu vou fazer né a gente tem que fazer um padrãozinho né primeira coisa vamos tá dando o mover né selecionar isso aqui deixa eu ver se tá aqui para baixo certinho ó certinho né acho que eu vou deixar isso aqui até aqui assim aí amarela eu vou tá colocando ela mais ou menos aqui ó interessante que eu quero tentar fazer algumas passagens né vou colocar mais escadas aqui para trás né então eu tenho que fazer uma passagem aqui ó e outra casa outra casa outra casa né aí vai indo fazer nessa casa esse lado aqui da cidade não vai ter tanta coisa né porque só vai ser de decoração provavelmente essa parte aqui vai ser mais funcional tá ligado nessa parte aqui eu vou tentar fazer alguma coisa tá bom tô pensando ainda no que fazer podem colocar aí nos comentários o que eu posso fazer nessa parte né toda essa parte aqui né ó toda essa área aqui ó que eu tenho ainda para espaço aqui eu ainda não sei o que eu vou colocar se eu coloco casas ou eu faço alguma coisa diferenciada tá bom vindo aqui ó o que a gente vai fazer ó temos a vermelha amarela vai ficar aí agora amarela tá aqui ó vamos pegar azul jogar isso aqui ó bora ver se tá tudo certinho elas estão alinhadas então sim né ó pronto pronto tá da hora tá ficando legal nossa cidade mano a nossa cidade vai ficar muito legal né nossa primeira ilha né o problema vai ser a parte de scripts né e outra coisa pessoal eles vão ver nessa parte aqui ó que são meio que estacas né eu quero passar em tudo tá ligado vou até deixar isso aqui um pouco mais ó porque eu quero ver porque aparelho assim ó se eu colocasse só uma parede reta não ficaria tão legal né se eu colocar essas estacas assim fingindo ser uma outra mais realista ficaria mais legal tá ligado ou que eu posso fazer né eu posso fazer meio que isso aqui assim ó e daqui ó fazer uma aqui assim ó né eu tô usando aqui assim ó assim ó aí dá uma ctrl v ói tem isso aqui tá ligado eu posso ficar fazendo isso aqui ó ficaria interessante ó fazer isso aqui ó ó será mano ainda não sei qual ficaria mais a hora fazer tipo umas pedras indo descendo ó vindo aqui ó posso colocar mais uma aqui assim ó Colocando assim, tá ligado? Aí colocou uma Aqui, ó Assim, ó Talvez, mano Não sei ainda o que eu posso estar fazendo, né Mas eu tô pensando no que eu posso estar fazendo Aqui nessa parte, né, ficaria interessante, né Vamos estar fazendo Algumas coisas importantes? O que, mano? Não, o Ford da Marinha vai ser pro final, né Eu tô pensando em o que, né Já começar no próximo episódio e fazer os scripts, tá bom? Porque a parte de construção agora O que precisa fazer é só o Ford da Marinha Pronto, tá ligado? Porque tá tudo pronto, o modelo da casa já tá tudo pronto É só precisar Eu só preciso ficar vindo, colando Eu faço esse off muito rápido Estou espalhando as casas, tá ligado? Por aqui Aí aqui, ó Na parte de aqui, eu faço É, pronto É só dar um Ctrl C, Ctrl V As lojinhas aqui já estão prontas Essa parte aqui eu vou esperar vocês só dando ideias pra mim E depois as quests, né Então vai estar praticamente tudo pronto, né Na nossa primeira ilha, né E a gente vai fazer a primeira coisa, as quests Eu vou fazer as quests Os inventários, etc Depois eu vou fazer animações das espadas e tal Tá ligado? E depois a gente parte, né Para a Roll de Frutas A Roll de Frutas vai ser por último, né Eu também vou ter que fazer as frutas em si, né Que eu vou colocar bem simpleszão As frutas No máximo Eu não vou roubar, né Nenhum estilo, né Eu só vou pegar, tá ligado? Pegar não É pegar uma base E fazer, né Então pessoal Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês assistiram Um certo vídeo Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima E aí Obrigado.